Joselino vendeu uma moto em 2014, só que o comprador enrolou em fazer a transferência e sumiu com o veículo. E aí, já são cinco anos de IPVA atrasado, isso sem falar nas multas. Daí pra cá, só multas e multas e multas e eu vou falar com ele. Ele fala que já tinha vendido a moto e essa moto já está na mão do quinto. O valor total do débito hoje é mais ou menos quanto? Quando a gente tinha olhado, 4.029 reais. Tá aqui, o Joselino precisa achar a moto para resolver o problema no Detran. Mas se dependesse só do valor do IPVA atrasado, ele poderia ter um desconto a partir de segunda-feira, quando começa a semana de conciliação da Secretaria de Economia. O desconto vai ser de até 98% nas multas de atraso do IPVA. Quem quiser parcelar em 48 vezes, o desconto é de 70%, até pagamento à vista com desconto de 98%. Atualmente, existem 430 mil veículos com IPVA atrasado em Goiás. A renegociação poderá ser feita no site da Secretaria de Economia, nas agências do PAPTVUPT, dos shoppings Cidade Jardim, Passeio das Águas e também no Detran. E é bom deixar claro que essa renegociação não inclui multas de trânsito. Outro débito que terá o mesmo desconto de 98% ou 70% no caso de parcelamento é o ITCD. O ITCD é o Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação. Então, quando uma pessoa da família falece, os responsáveis têm que fazer o inventário e são responsáveis por pagar esse imposto. Então, ele tem um prazo depois do falecimento e quem não procurou a Secretaria da Economia para pagar esse imposto nesse prazo está sujeito a essa multa. Então, hoje nós temos em torno de 3.300 autos de infrações relativas ao imposto do ITCD. Então, hoje nós temos em torno de 3.300 autos de infrações relativas ao imposto do ITCD.